Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Galo Está tudo em aberto Estará tudo em aberto A partir do momento Que também o Atlético Inicia a sua participação Galo, na semana do clássico Você viu a possibilidade Até fez o realizamento Serginho na direita Com o Jackson E acabou Tô metanozado Acabou sendo até amazeado Vai ao torno de Salles Não sai o Zé Luiz Vai ao Serginho É uma ação Que você já pensa Para o futuro? Olha, não sei Talvez Agora, nós tivemos uma necessidade grande, né, naquele momento. Arritschamos até com o Jackson, que não havia nunca nem treinado naquela posição. Felizmente, ele foi relativamente bem. Zé Luiz fez uma partida excelente, ganhou uma condição dentro de campo. E nós temos que respeitar tudo isso. Por isso que reconheço que o Jackson fez uma boa apresentação. Mas também o Zé Luiz, também o Richardson vinha fazendo. E o Sardinho vem se mostrando muito regular ao longo dessa temporada. Eu espero que continuemos com essa briga, né, saudável. O próprio Toró, que talvez a semana que vem já chegue também junto com os demais. Para que possamos ter aí esse meio campo bem composto e com boas opções nos momentos de definição. Donival, e acumulando pontos nesse momento da competição, que ainda não temos a Copa do Brasil, é importante também para a fase decisiva da Copa do Brasil, quando o Atlético vai estar, de repente, disputando aí, para entrar entre os quatro primeiros do estadual. Isso é importante para aquele momento em que o Galo estiver finalizando a primeira fase do estadual, ter um pouco mais de tranquilidade? Olha, teoricamente, porque uma vantagem, ela será importante quando conquistada na última rodada. E, em razão disso, a nossa disputa vai ser até o fim, com certeza. Eu não sei se teremos aí tempo para que possamos dar uma relaxada em relação a esse fato. Eu imagino que estaremos brigando pela diferença de pontos até a última rodada. Então, o início, sim, é importante, mas o meio para o final será fundamental que mantenhamos essa postura que a equipe vem tendo até esse momento, o que não vai ser paz em razão da sequência muito complicada que nós teremos aí pela frente. Carvalho, com essa sequência de trabalhos, treinamentos, pré-temporada, chegando aí na quarta rodada, a equipe já se aproxima um pouco do que você quer, da formação tática que você vai usar nesse ano, ou ainda vai ter muita mudança? Não, eu procuro mexer o mínimo possível, tentando dar a oportunidade àqueles que estejam despontando e, de repente, pedindo passagem e pedindo uma, dentro de uma luta direta, uma posição. Nós temos que ter consciência que a equipe jogou três boas partidas, mas nada além disso. Por isso, por ser muito sudo ainda, estamos praticamente iniciando o ano e a nossa competição principal, desse primeiro semestre, eu acho que é muito sudo ainda para que tenhamos uma análise um pouco mais segura de tudo o que possa acontecer com a equipe. Carvalho, eu creio que, em termos de aproveitamento, você está satisfeito com o Atlético, já que são três jogos e três vitórias. Mas eu queria saber o seu grau de satisfação em relação à defesa e ataque, já que o sistema ofensivo é o principal da competição, mas a defesa tem sofrido gols e o Atlético tem sido obrigado a virar todas as partidas que você quer ter aqui. Olha, se isso continuar acontecendo e a equipe continuar tendo furtas para uma recuperação, eu acho que isso é um fato até natural. Uma equipe que procura agredir a todo momento, com certeza ela vai correr riscos também. E você encontrar um equilíbrio para tudo isso, ela demanda tempo. Tempo, trabalho e um complemento entre os compartimentos de uma equipe. Por isso que eu vejo como um fato natural isso. Esperava até uma oscilação um pouco maior. Não vem acontecendo. Vou torcer para que continuemos assim. Mas, caso aconteça, será um fato que transcorrerá dentro de uma normalidade, porque é uma equipe que está praticamente sendo refeita dentro de uma competição. Eu não vejo assim como um problema, pelo menos, num primeiro momento. Tudo bem. Voltar a falar um pouquinho de Copa do Brasil, a competição com o Atlético todo ano entra, busca o título e jamais chegou à decisão. E você é o atual campeão desta Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco mais do estilo da competição. Tem uma fórmula diferente para tentar ganhar a Copa do Brasil? O problema é esse. Não tem uma fórmula, não tem. Eu falo para vocês que, às vezes, uma equipe é penalizada por um dia mal dormido. Por um dia que levante com problemas e, de repente, não consiga reverter o resultado. Então, é uma competição que ela é traitoeira, ao extremo. Ela não lhe dá as chances de uma recuperação. Eu cito aqui o exemplo daquela última partida entre Atlético e Santos. O Atlético tinha a partida nas mãos, com um resultado de 4x2, se não me falha a memória aqui dentro. 3x1. 3x1 aqui dentro. O Grêmio estava 4x2 lá em Porto Alegre. E, de repente, nós fizemos um gol praticamente fechando, finalizando o jogo. Então, é o que dá uma sobrevida a qualquer equipe. Talvez, se com dois gols de diferença, não tivéssemos essa condição. Então, o que eu vejo é que é um campeonato que nem sempre vai premiar a melhor equipe, a equipe que tiver a melhor campanha, a equipe que, de repente, se comporte melhor nas duas apresentações. Você, às vezes, toma um contra-ataque e acaba saindo de uma competição como essa. Por isso, não tem como você imaginar que, olha, eu vou por esse caminho para poder ganhar um campeonato como esse. Não existe isso. Tudo isso é casual. Naturalmente, você tem que estar preparado. Mas a casualidade vai correr praticamente na paralela com todo o preparo que você tenha para poder participar de uma competição como essa. Bom, André, dentro dessa lógica, como é que você avalia o próximo adversário? Iato, time novo, que considerado pequeno, mas pode ser perigoso também? Olha, para o equilibrador, assim como foi o Muricy com o Flamengo, é normal que isso aconteça. O que também é uma situação em que, chegamos lá e sejamos surpreendidos. Por isso, nós teremos que estar aí mais do que preparados, não só para esse quarto jogo do nosso campeonato, o Campeonato Mineiro, mas também para uma estreia na semana que vem. E vai ser necessário uma tensão redobrada, porque você conhecendo o seu adversário, talvez você se sinta um pouco mais confortável. Não conhecendo totalmente o seu adversário, tendo só aquele material que nós temos, e que, naturalmente, é muito pouco, você acaba tendo uma situação em aberto a favor de quem esteja, logicamente, recebendo o que é o caso do Iato nesse momento. O Ivaldo, o Reza voltou a treinar no campo hoje, e eu queria dizer que tem uma televisão para quando você precisa utilizar, já na quarta-feira ou até esperar para o Clássico com o América? Provavelmente para a semana que vem. Quem vai nos dar uma situação mais confiável, uma resposta mais confiável, vai ser o próprio Atlético. Mas nós vamos intensificando os trabalhos na medida do passar dos dias, daqui até a quarta-feira. Previsão inicial para a quarta. Não quer dizer que esteja real até o Diego. Dorival, sobre esse próximo jogo contra o Guarani agora, você profirma o Neto Berola no lugar do Diego Tardelli e por quê? Olha, o Neto tem entrado muito bem em todas as partidas, está numa condição física, pelo menos se mostra, sim, bem superior ao do ano anterior. e está merecendo uma oportunidade por tudo aquilo que ele tem feito. Eu espero que ele seja feliz aí, comece a aproveitar e a vislumbrar uma nova possibilidade dentro da equipe do Atlético. Dorival, claro que você, mais do que ninguém, deve saber que no futebol o papel é uma coisa e na prática, o papel é totalmente diferente. O Atlético foi o clube do Brasil que mais contratou. A qualidade de várias jogadoras foi o dado, mas eu acho que agora não são duas competições, sem as competições, o papel do Brasil não seriam ativado. E agora o cliente do Atlético terá colocado a prova? Olha, eu acho que tudo vai acontecer de uma maneira bem tranquila. Eu acho que a cada rodada você é colocado a prova, a cada rodada você é testado. Serão dois campeonatos, né, simultâneos. A nossa ideia foi essa, de prepararmos aí um elenco para que pudéssemos suportar o ano todo. Eu acho que no papel o time do Atlético é bom, mas só ficar no papel não pode. E nós sabemos que o futebol, você tem que estar sempre atento, muito ligado, muito bem preparado, porque a todo instante você vai ter que estar provando alguma coisa. E assim é com o Atlético como com qualquer outra equipe do futebol brasileiro, e nós temos essa consciência. Dorival, na sexta-feira passada, eu te contei uma vitória no Clássico, dava um ano a mais para a sequência do campeonato. Como é que foi essa semana de trabalho pro Clássico, e como que o Atlético chega para jogar contra o Guarani do Minho? Olha, eu falei que uma vitória não seria diferente, nem tampouco uma derrota seria o caos total. Eu acho que tudo foi feito seguindo um planejamento normal, a equipe trabalhou muito forte, e essa foi a resposta mais positiva que nós poderíamos ter. Depois do jogo, na segunda-feira, a resposta que essa garotada deu, na terça, com os primeiros treinamentos da semana, tudo transcorreu com o máximo equilíbrio possível, e isso para a gente é satisfatório, porque nós vimos que a vitória foi boa, foi bonita, foi importante. Perante uma boa equipe de futebol, que comprovou três dias depois o potencial que tem, numa competição dificílima de se jogar. Então, quando nós voltamos com esse mesmo comprometimento que nós estávamos na semana anterior, para mim foi um sinal muito positivo. Espero eu que a equipe mantenha essa postura que vem tendo para a sequência do campeonato. Dorival, com a saída do bobino, o Tardelli mudou um pouco a forma de jogar. Você acha que ele rende mais no centroavanc? Olha, eu acho que ele não está tendo um centroavanc de ofício, não vem sendo um homem de referência, não tem essa característica, agora, ele pôs na cabeça que ele precisava chegar um pouco mais dentro da área adversária, e isso tem acontecido. O Tardelli tem sido decisivo em razão, principalmente, dessa mudança de comportamento. Dorival, nesse jogo contra o Guarani, campo apertado, dimensões reduzidas um pouco, você não tem ali aquele ataque com muita força, como era o bobino, por exemplo, um atacante forte, fisicamente. O que tem que ser feito, então, para poder driblar essas circunstâncias de não ter essa força física no ataque? Olha, mantemos a mobilidade que apresentamos, principalmente, nessa última partida com o Cruzeiro, onde o nosso ataque foi constante, teve uma participação importante, porque deu condições com mobilidade, com mexidas, para que pudesse receber bolas importantes, em condições de defini-las. Eu vejo assim, um ataque que não tenha um homem de referência, tem que ter muita mobilidade. E, em cima dessa mobilidade, que você tem que procurar ser decisivo. Dorival, agora o departamento médico se esvaziando. E aquele bom problema que você tem, é ter muitas boas peças de reposição, começa de novo a acontecer. O meu carvalho, devagarzinho, está voltando, você disse que correu daqui a pouco também, que está em condições, né? O que você tem para dizer sobre ter tantas opções e ter chegado em uma época, quando você olhava para o banco e não tinha nada para colocar como... Ah, eu estou contente com o elenco, com a formação do elenco. Sei que eu vou ter problemas aí pela frente. Temos alguns jogadores que, onde as características se assemelhem. Agora, isso tudo é bom. É bom, logicamente, que você tem que saber como administrar, respeitando o espaço de cada profissional, mostrando para cada profissional que o respeito para os seus companheiros será muito importante a partir de agora. E é isso que nós queremos, um elenco com harmonia, apenas isso. Que se respeite. As definições, naturalmente, nem sempre vão agradar a todos. Mas isso aí nós temos consciência e vamos trabalhar dessa forma, como sempre fizemos. Galô, Galô!